Jesus Nazaré Jesus Nazaré Pregado na cruz Coberto de sangue Seu rosto ficou Seu rosto cetrito Qual anjo divino Coroa de espinhos O povo lhe deu Elohim Elohim Clamava Sabacã Clamava O Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou De novo clamou Sem forças porém Sem forças porém O mestre expirou Não se maldicia Na ingratidão Que o povo fizera Sem ter compaixão Liderando o final Jesus recusou Sentindo a agonia Da morte e da dor Elohim, Elohim Elohim Lama Sabacã Clamava O Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças porém Sem forças porém Sem forças porém O mestre expirou A luz se fez trevas A terra tremeu Morrendo na cruz O Filho O Filho de Deus O Filho de Deus Asgou-se o véu Da separação Nos dando a graça A paz e o perdão Elohim, Elohim Lama Sabacã Clamava Clamava O Pai O divino Jesus O bom redentor De novo clamou Sem forças porém Sem forças porém O mestre expirou O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado Com este tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, 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 não dói É preciso cuidado Com este tal de pecado O pecado não dói, não dói Se o pecado doeste, muitos não pecariam, preferiam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no bom. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no bom. O pecado não dói, não dói, o pecado não dói, não dói, é preciso cuidado com a agitada de pecar, o pecado não dói, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói, é preciso cuidado com a agitada de pecado, o pecado não dói, o pecado não dói. O pecado é uma lepra, que o mundo contaminou, que o mundo contaminou. O outro cuidado é pouco, não seja um infrator. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no bom. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no bom. O pecado não dói, não dói, o pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com a agitada de pecar, o pecado não dói, o pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com a agitada de pecar, o pecado não dói, o pecado não dói, o pecado não dói. É preciso cuidado com a agitada de pecar, o pecado não dói, o pecado não dói, o pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com a agitada de pecar, o pecado não dói, o pecado não dói, o pecado não dói. Eu comparo a vida do homem sem Deus, uma folha seca caída no chão, Que vai para onde o vento levar, tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor, seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus, é uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora, eu não tinha paz nem consolação, Cheio de problemas tão desanimado, meu viver triste, triste e solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra cião. É uma folha seca caída no chão, é uma folha seca caída no chão, Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável só pensa em pecar. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim dessa maneira, no céu não pode entrar. Meu altar, são as pedras que desmoronaram, nos meus dias que tristes passavam, Quando longe de Deus eu fiquei. Meu louco, foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, Vaidoso assim fracassei, descobri que o homem sem Deus não é nada, É um luzeiro de luz apagada, foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar, Por mais que ele tenha pecados, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa misericórdia, ele alcançará, Bem-aventurado a dizer, quem consertar o altar. Meu altar, são as pedras que desmoronaram, nos meus dias que tristes passavam, Quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho, foi a causa dos pecados meus, esqueci de pensar mais em Deus, Vaidoso assim fracassei, descobri que o homem sem Deus não é nada, É um luzeiro de luz apagada, foi assim que distante chorei. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Quando você existia aqui, recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa, daqueles dias que você deixou. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Igreja velha não existe mais, amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Passaram os anos que eu não esqueci, recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Igreja velha, que saudade imensa, daquele tempo que bem longe vai. Igreja velha, você não morrer, dentro de mim você viva estar. Igreja velha, você não morrer, dentro de mim você viva estar. Igreja velha, você não morrer, dentro de mim você viva estar. Com ele os seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvores. Dizendo bendito é o rei que vem, em nome do Senhor. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando vindar na terra, nosso céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade. Mande esse povo se cair e não perturbem a cidade. Jesus olhando pra eles, falava com satisfação. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando vindar na terra, nosso céu vai continuar. Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou. Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando vindar na terra, nosso céu vai continuar. Quando vindar na terra, nosso céu vai continuar. Quando vindar na terra, nosso céu vai continuar. Você é um comerciante, você é um fazendeiro. Você é um industrial, você tem muito dinheiro. Com dinheiro compra tudo, tudo que você quiser. Só não compra a salvação, que hoje é dada pra quem quer. Seu dinheiro está no banco, sua vida está arrumada. Você entra no banco, sua vida está arrumada. Você entra no seu carro e sai a toda disparada. Mas não pensa que um dia vai vindar esta jornada. E não tem a salvação, que pra mim não custou nada. Você tem muito dinheiro, mas no teu lar não tem luz. Você compra todas as coisas, quero ver comprar Jesus. Jesus Cristo não se compra, porque ele é o comprador. Porque já comprou bem caro com seu sangue e seu amor. A Bíblia diz que é difícil o rico entrar no céu. Porque o seu coração está preso no dinheiro. Porém, se o homem rir, como Jesus te consertar. Queira de Deus o perdão, que no céu vai descansar. Queira de Deus... Música Amada cansada, não desespere, espera em Deus Que Ele vem, que Ele vem te socorrer Alma cansada, não desespere, espera em Deus Espera em Deus, espera em Deus E no Seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente no Seu amor Há uma cansada O Teu lamento não resolverá A hora é triste, convence-se, Deus te ouvirá Se Teus momentos Te trazem tormentos Te fazem chorar Deus te chama agora Oh, vem sem demora Em paz Em paz descansar Oh, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Espera em Deus Confia somente no Seu amor Espera em Deus Confia somente no Seu amor Bate, 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 bate coração Bate, 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 bate coração Porque eu preciso tanto de você Bate, meu coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas pra ganhar Coração, amigo Você precisa se realimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Deus vai falar Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Escute meu coração, companheiro Meu Cristo veio visitar você Abre bem a porta nesta hora E deixa o Senhor E deixa o Senhor te socorrer A presença deste mal pra Ele é nada Desde a morte, desde a morte Desde a morte de ti mesmo repreender A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que Ele te mandar fazer A vitória vem da nossa obediência A vitória vem da nossa obediência Faça de tudo que Ele te mandar fazer Coração, amigo Coração, amigo Você precisa se realimar Se não chegou a hora de parar Desperta que Deus quer falar contigo Deus vai falar Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, você não pode morrer Sozinho, nada faço sem você Coração, amigo Por que me criticas? Por que me persegues? Fala mal de mim Demônio, né? Diz que eu não presto Que eu sou o resto Que sou tão ruim Como gente louca Só na tua boca Não tenho valor Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Que sou escolhido Ungido de Deus Você se entristece Você se entristece Você se aborrece Ao me ver cantar Não sei porquê Sua mágo existe Você fica triste Ao me ver pregar O seu desconforto O seu desconforto Faz o meu labento Chorar por você Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Cedo ou mais tarde Qualquer dia desses Você vai me ver Do meu lado Do meu lado Derramando pranto Pra te ver Vencer Aí nesta hora Por ti mesmo Chora Me querendo bem Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Que sou escolhido Ungido de Deus Certamente já se esqueceu Que sou escolhido Ungido de Deus Como são ratos Os teus caminhos Como são davos Seus pensamentos Sua palavra É para mim Como alimento Fonte sem fim Em seu nome Confiarei E cada plano Te entregarei Venha o teu reino Aqui com você E permanecer E permanecer Venha o teu reino A sua vontade Eu vou obedecer Como são ratos Os teus caminhos Como são davos Seus pensamentos Sua palavra Sua palavra É para mim Como alimento Como alimento Ponte sem fim Ponte sem fim Em seu nome Confiarei Em cada plano Eu vou obedecer Vou obedecer Venha o teu reino Aqui com você Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino Venha o teu reino A sua vontade Vou obedecer Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi No Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi No Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi No Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi No Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Eu não me contentarei Venha pro Teu Reino Aqui com você Vou permanecer Venha pro Teu Reino A Sua vontade Vou obedecer Eu não me contentarei Amém. 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 Amém.